Nos vídeos anteriores, a garota misteriosa, Zara, invadiu nossa casa e pegou o diário da Belinha. Como se não bastasse, nos seguiu na nossa viagem até o navio Gloob. Cheia de coragem, Bia invadiu o colégio sozinha e pegou o diário da Belinha de volta. Não satisfeita, Zara nos seguiu até Paris e começou a nos assustar no hotel. Mas parece que não ficou por aí. Hoje, talvez ela apareça novamente. Pessoal, olá, já saímos de Paris. Só tá a gente hoje aqui no vagão. Já quer dizer que eu vá fazer assim, maluca? Bom, pessoal, eu tô filmando pra mostrar que não tem ninguém seguindo a gente. Quando chegar lá na cidade que a gente tá indo, eu falo com vocês. Olá, meus amores do canal da Belinha. Tudo bem com vocês? Nós chegamos aqui na Suíça, saímos de Paris e viemos pra cidade onde, de acordo com o Facebook que tá filmando, o Papai Noel passa por aqui, o Grinch também mora aqui perto. Exatamente. E eu acho que vai ser muito divertido a gente passar o Natal aqui. O que você acha? Ah, eu acho que vai ser muito divertido. A gente vai se divertir um montão aqui nessa cidade. Olha essa roda gigante, que incrível. E a gente vai mostrando tudo pra vocês. Enfim, agora vocês dois vão pra ali, vão lá ver um pouquinho, que eu acho que eu vou ao banheiro, tá bom? Ao banheiro? É, eu vou procurar o banheiro. Tá certo. Vamos lá, Belinha, aproveitar? Vamos lá. Pessoal, eu falei pro Vini e pra Belinha que eu queria ir ao banheiro, mas eu não quero ir ao banheiro coisa nenhuma. Eu vou tentar explicar pra vocês. Nós estávamos em Paris, basicamente no hotel, e pelo que eu entendi, a Zara invadiu o nosso quarto de hotel, ela veio até aqui atrás da gente, quer dizer, até Paris. Então, eu fiz de tudo pra gente conseguir sair de lá o mais rápido possível. E eu não consegui falar com a Bia até agora, eu tô bem preocupada, ela não me atendeu. Por isso eu falei pra eles que eu ia até o banheiro, vou ligar aqui pra Bia, vou ver se ela tem alguma resposta do porquê a Zara veio pra cá. Olha que incrível essa água aqui, essa visão. De acordo com o Vini, o Green se mora naquelas montanhas. Eu não sei se é verdade, coloca aí nos comentários, mas eu vou ligar aqui pra Bia. Ai, vou aproveitar pra jogar o meu joguinho. A Lua tá me ligando. Ai, deixa eu perguntar pra ela como tá a viagem. Alô, Bia. Oi, Lua, e aí, como tá a viagem? Bia, é o seguinte, a Zara veio atrás da gente, ela não tá no Brasil. É isso mesmo, a gente tava em Paris e ela invadiu o nosso quarto do hotel. Lá na Disney, Bia. Agora a gente tá na Suíça, a gente veio de trem, eu acho que ela não seguiu a gente, tá? Eu vim olhando por todos os lados, eu não senti que ela tava seguindo a gente. Mas como ela sabe que a gente veio pra cá e por que ela veio atrás da gente? Então, né, Lua, eu tenho que te contar uma coisa bem importante. Só um detalhezinho pequeno. Eu pedi ajuda do Joker e da Lady Joker e a gente invadiu de novo a escola secreta e aí eu recuperei o diário da Belinha. E aí eu coloquei na bolsa dela um aviso falando assim, não mexa com a Belinha. Bia, que ideia de jirico! Como assim você invadiu de novo a escola? As espinhas demais estão separadas no momento. Foi super perigoso isso que você fez, hein, Bia? Será que é por isso que ela foi pra Paris e invadiu o hotel de vocês? Bom, mas pelo menos você conseguiu recuperar o diário da Belinha. Só que eu acho que foi isso que deixou a Zara irritada e ela veio aqui atrás da gente. Mas olha, guarda esse diário às sete chaves, Bia. Não deixa a Zara pegar. Quer dizer, a Zara não, né, porque a Zara tá aqui. Eu vou ter que desligar, a Belinha tá vindo. Mas depois eu falo com você. Tá bom, Lua, mas muito cuidado, tá? Qualquer coisa você me liga. Beijo, tchau. Não é essa, não. Oi, Bela. Ah, eu tava ali com o minibug e aí você tava contendo a ligação. Com a sua tia Bia, tava perguntando como estavam as coisas no Brasil. Ah, que legal. Mas a Ju vai falar com ela também. É, bom, vamos continuar agora, né. Vamos achar o Vini, pessoal, é isso. Gente, simplesmente nos perdemos do Vini. Não sei onde ele foi parar. São muitas pessoas. Se alguém tiver vendo o Vini por aí, fala com a gente, porque... Você não sonhou, Bela. Ele saiu de onde com você? Eu vi bem ali, ó. Ele tava tomando aquele negacinho ali. Aquela hiena do Papai Noel? É. Ai, era só o que faltava. Perdeu o Vini num país onde a gente nem fala língua. Oi. Bom. Eu vou ligar pra ele. Gente, eu tô começando a ficar muito preocupada com o Vini, porque já faz tipo umas duas horas que ele sumiu. Já até anoiteceu, olha. Eu e a Belinha já rodamos duas vezes esse mercado de Natal e a gente não achou ele. Ele não atende as minhas ligações. Gente, o que que aconteceu com o Vini? Eu não tô entendendo nada. Bela, eu acho que é melhor a gente voltar pro hotel e lá a gente vai... Vini? E aí, pessoal? Caraca, Vini. Eu tava muito preocupada com você. Você já tá ali no shopping, sério. Sério? E nem avisou a gente. A gente passou umas duas horas te procurando, Vini. Eu achei que você tinha desaparecido. O que que poderia acontecer, pessoal? Sei lá. Aconteceu coisa estranha mesmo. O que que aconteceu de estranho? Sei lá, chegou uma menina lá e me entregou isso aqui. Um papel. E daí? O que que tem? Ela me entregou isso aí andando, nem vi a cara dela, nem vi como era direito. Deixa eu ver o que é isso. Zê? É. Zê? Ela tava com um casaco azul. Um casaco azul? Como era o cabelo dela? A cor do cabelo dela, Vini? Ah, era. Ela tinha o cabelo dessa quase azul. Vini, como era o rosto dela, dessa menina? Eu não vi hoje. Como assim você não viu o rosto, Vini? Não vi, não vi hoje. Vini, onde que tava essa menina? Eu acho que é aquela ali, ó. É aonde? Ali, ó. Foi ela. Aquela ali de azul? É. Eu tenho certeza. Foi ela que me entregou. O que foi? Vini, Belinha, fique aqui, fique aqui. Eu já volto. Fica aí, eu já volto. Eu já volto, é rapidinho. Cadê ela? Ali. Gente. Peraí. Então o Vini falou que aquela menina de azul é a Zara. Tem muita gente na minha frente. Gente, o que é que eu faço? Eu sou muito medrosa. A Zara tá ali na minha frente. Tem muita gente na frente, mas eu vou espionar ela. Eu não posso me perder da Belinha e do Vini, mas... E agora o que eu faço? Eu queria muito que a minha estivesse aqui. Cadê essa menina? Ali. Ali. Ela tá ali, vamos lá. Cadê ela? Ali, ela tá ali, ela tá ali. Vocês tão vendo? É a minha chance de ver o rosto dela, de perguntar o que ela tá fazendo aqui, por que ela tá seguindo a gente, por que ela não gosta da Belinha. Vamos lá, pessoal. Eu não acredito. Mas e se ela for do mal? Muito do mal. Bom, mas eu tenho que ser corajosa e eu vou conseguir. Ela tá aqui, ela tá aqui em algum lugar. O que você tá fazendo aqui? Eu tô atrás também. Eu não falei pra vocês ficarem lá. Eu não. Eu quero participar. Participar do quê, Vini? Não. Eu quero participar dessa pessoa. A Zara desapareceu, pessoal. Vini, me dá mais informações sobre essa menina. Tipo, ela te falou alguma coisa. Ela tem cabelo azul, casaco azul. Ela escreve Z no guardanapo. É do que eu sei. Ai, vocês tão rindo numa situação séria dessas? Sério? O que é que tem de sério? Entregar um Z no guardanapo. Ai, gente. Eu não acredito. Parece que eu falhei na missão das espiãs demais. É... Eu tô achando que tem alguma coisa com essa letra Z, né? Por quê? Porque é muita coincidência, né? Teve Z lá no hotel, tem Z agora, toda vez é Z. É... Coincidência, coincidência. É... Eu acho que é uma letra que usam muito nos países aqui. Z? É... Que tal a gente entrar no shopping? Zê diz Zé. Zé? Não? Olha, vamos entrar no shopping. Que eu preciso ligar pra Bia pra perguntar... É melhor mesmo. Vamos lá, então. Eu vou entrar aqui no shopping com o Vini e com a Belinha. E eu vou tentar distrair eles pra conseguir falar com a Bia. Vamos lá no mercado. É, vamos lá no mercado. Vai lá, Vini. Vai lá com ela no mercado. Comprar... Comprar alguma comida legal, tá bom? Eu quero... Ah, Kinder Ovo. Ela quer comprar Kinder Ovo. Enquanto isso, eu vou ligar pra Bia. Oi, Lua. Ah, tá tudo bem? Oi, Bia. Você não sabe o que aconteceu. Eu simplesmente vi a Zara assim de pertinho. Quer dizer, de costas só, sabe? Mas ela tá aqui. Ela tá aqui, onde a gente tá. Como assim você viu ela? Ela foi pra Paris. Ela foi pra Paris. A gente foi pro Navio Gloob. Ela foi pro Navio Gloob. E agora a gente tá na Suíça. E ela veio pra Suíça também. Não vai dar pra gente esconder mais a Zara por muito tempo. Ou a gente vai ter que investigar e tentar descobrir o que ela quer aqui. Ou então a gente vai ter que contar pro Vini e pra Belinha, hein? Eu acho melhor você contar, pelo menos, pro Vini, né? Eu acho que ele vai ajudar. Tá bom, Bia. Eu vou desligar. Tchau. Tá bom. Tchau. Cuidado, hein? Slau, é isso. A Zara continua espionando a gente. Não importa pra onde a gente vai. Olha só. A gente rodou tudo aqui, mas a Belinha só queria. Kinder Ovo, Kinder Ovo, Kinder Ovo. E não tem Kinder Ovo nesse supermercado. Entendi. Tem que achar o Kinder Ovo pra ela agora, viu? Não, eu acho melhor a gente voltar pro hotel. Porque já tá tarde, né? A gente já passeou bastante. Lá na recepção do hotel deve ter Kinder Ovo, tá bom? Eu peço no aplicativo de comida. Tá certo, pode ser. Então a gente vai voltar pro hotel. Daqui a pouco eu falo com vocês lá no hotel, galera. Vamos, vamos voltar. Se vocês verem por aí aquela menina de casaco azul, vocês me avisam, tá? Tá, eu vou pedir pra ela outra letra agora. Entra ali no panqueio, gente. Ô, Vini, e se você lembrar de alguma coisa assim dela, você lembra como era o rosto dela? O rosto dela era... Deixa eu ver. Era... De menina. Vini, você não olhou pro rosto dela? Não, porque foi muito rápido. Ela fez tipo assim, olha. Me explica como foi. Ah, ela te entregou tipo de costas? Foi, foi, foi assim, olha. Entendi. Eu também vou pegar pra você. Não sei. Estranho? Olha, eu pensei aqui, olha. Que susto. Pode ser um N também. É, talvez seja um N. Olha o N, olha. Olha o N. É, combina com o seu boné. Eu acho que é isso. Olha, olha, olha. Será que é isso? É a piada, a marca do seu boné. Eu acho que a gente desvendou. Isso é um lugar diferente, gente, pessoal. Vamos lá. Deixa eu ir pro hotel. Lá eu converso melhor com vocês. É, andamos por uma rua bem sinistra. Tá, tá bem escuro aqui sinistro aí. É melhor a gente ir logo pro hotel. É ali, eu acho. E aquele ali é o nosso hotel, sim. Pelo menos isso, mas... Como vocês podem ver, tem algumas pessoas ali... A gente tá procurando alguma coisa, tá com medo, tá um pouco estranho. Você sabe que eu sempre tenho medo, né, Vini? Sei lá, tá procurando alguém, né? É que eu tô sentindo como se alguém tivesse... Espionando a gente. Eu tô achando que ela ia entrar procurando a minha cabelo azul e casaco azul. Não, não tô não, impressão. Tá não? Não, vamos lá. É esse, gente, o nosso hotel. Quando chegar lá em cima, eu falo com vocês. Mas eu tô sentindo que a Zara tá espionando a gente a todo momento. Sabe, tá? Que suféu que indo casaco azul. Mas não deve ser ela, porque ela usava um capuz. E ela tem cabelo azul. Aquela pessoa tem cabelo preto. Bom, eu vou entrar no hotel e me trancar no quarto. E quando eu chegar lá, eu encerro o vídeo com vocês. Nosso hotel. Ainda bem. Pessoal, já tô aqui no hotel. Conversei com a Bia. E ela achou melhor não contarmos nada pro Vini. E pra Belinha aí. Bota nos comentários o que vocês acham. E, bom, nós vamos em breve sair aqui da Suíça. E vamos pro Japão. Não é possível que a Zara siga a gente lá no Japão. Porque o Japão é bem mais longe, né? Bota aí nos comentários o que vocês acham. E até amanhã. Porque aqui no canal da Belinha tem vídeo novos todos os dias. Aqui nas férias, às dez e meia da manhã. Um beijo e um coraçãozinho pra vocês. Tchau. Vou entrar no quarto. Oi, amores. Continuem assistindo o canal da Belinha. E apertem um desses dois vídeos. Porque eles estão muito legais. Um beijo e um coraçãozinho pra vocês. Tchau.